Você já viu alguma coisa na internet que você achou muito bom pra ser verdade? Você olhou assim e falou, nossa, tá prometendo muito aqui por um valor muito baixo. Cara, existe muita coisa assim na internet. E foi essa a sensação que eu tive quando eu conheci o treinamento do Silvio Roberto. Eu olhei pra página de vendas, que é uma página muito bonita, e eu vi tudo aquilo que ele tava prometendo. E quando eu olhei o valor do treinamento, falei, mano, não é possível, cara. Não, 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 deve ter alguma pegadinha aqui. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e adquiri. Exatamente. Tá aqui, ó, você tá vendo a tela do meu computador. Aqui tá no meu e-mail, ó. Eu adquiri o treinamento, tá na QE-Fi, né? Vou acessar o produto aqui, já tô com ele aberto. Aqui que é o gestor 6D upgrade, né? Então, esse é o treinamento que eu adquiri. E, cara, fica no vídeo, porque você vai ver que eu tô de cara, mano. Não, de boa, eu tô de cara. E eu falei, mano, eu preciso mostrar isso pra minha audiência. Principalmente pra você que tá começando agora. Quer aprender tráfego pago e quer um treinamento muito barato. Muito barato. Só que, às vezes, você fala, pô, se é barato, é ruim. Se é barato, não vai entregar tudo. Se é barato, vai ter alguma pegadinha. Vou ter que comprar alguma coisa aí depois. Vai ficar... Não, não, não. É isso mesmo. Você vai comprar um treinamento por um valor muito em conta. E vai receber tudo o que ele prometeu na página de vendas. Ó, vou mostrar pra você a página de vendas aqui, tá? Falando nisso, o link do treinamento tá aqui na descrição. Então, cara, clica aí, velho. E compra. Só falo isso pra você. Eu sei que tá parecendo muito conversa de vendedor esse vídeo, mas não é, cara. Não é. Entendeu? Porque, assim, eu não precisava divulgar esse treinamento aqui. A comissão, já que o produto é muito barato, obviamente que vai ser muito pouco também. Tá? O que eu vou ganhar. Então, assim, esse vídeo é pra te ajudar de verdade. Eu tô falando sério. Claro que eu vou ganhar uma comissãozinha. Mas, mano, eu tô no mercado há 10 anos, entendeu? Eu não precisaria disso. Então, olha, confia em mim do que eu tô falando aqui, que tá demais. Tá demais isso aqui, cara. Ó, o Silvio Roberto, ele entregou tudo por um valor que eu fui lá e conversei com ele. Falei assim, Silvio, você não acha que você tá vendendo muito barato o seu treinamento? Eu falei, juro pra você. Aí ele conversou comigo, falou que ele pretende aumentar o valor, né, futuramente e tal. Mas, por enquanto, ele vai manter esse valor, cara. É muito barato. Ó, seguinte. Estratégias para faturar mais de 100 mil reais vendendo com tráfego direto. Então, você vai encontrar no treinamento dele estratégias pra você vender com tráfego direto. Você vai fazer anúncio diretamente pra página de vendas e você vai vender. Claro que ele ensina também outras estratégias, né? Então, fica ligadinho. Olha só o que ele entrega aqui no treinamento dele. Então, aqui tem depoimento dos alunos, tal. O que é o gestor 6D que ele tá explicando, tal, né? Que ele vai ensinar do zero. Então, ele vai ensinar, ó, criar campanhas do zero, aprender a testar seus anúncios, aprender como analisar suas campanhas, aprender a otimizar seus resultados, tudo sobre como escalar seus ganhos e anunciar no Face, Instagram, Messenger e WhatsApp. Você vai aprender tudo isso aqui, tá? Aí, aqui tá o botão pra você comprar, tal. Lembrando, ó, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ele é o Silvio Roberto, que eu falei pra você, que tá as placas, né? De um milhão da Hotmart, mais de 100 mil daqui o IFAI. Daqui a pouco ele vai atualizar isso, com certeza. Faz segura em escalável, produzindo tal, tal. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no treinamento e mostrar aqui pra você, ó. Então, o treinamento tá aqui, ó, boas-vindas, né? Então, você vai começar aqui. Aqui em boas-vindas, ó, você vai ter uma... Olá, seja muito bem. Pera aí, deixa eu parar aqui. Ele vai apresentar, ele vai mostrar o que que é, como é que ele começou e tudo mais, beleza? E depois dessa aula de boas-vindas, você começa já com a mídia paga. Na mídia paga, você vai ter aqui, ó, quatro aulas, tá? Então, mídia paga. Ó, o que é mídia paga? Opa! Aqui na QIFAI, ela tem a questão de... De você clica, ela já vai automaticamente. Então, o que é mídia paga? Mídia programática, mídia no Facebook, no Google, o que faz e quanto ganha um analista, tá? Então, aqui vai mostrar pra você. Depois tem a... Ele vai explicar o que que é a mídia programática, ó. Vai... Olha lá. O que é mídia programática, diferença entre usar o Google Ads e o Facebook Ads, funções do analista... Ó, marketing digital, copywriting, designer, gestor de tráfego. Então, tudo isso aqui, ó, você vai conseguir com o treinamento dele. Você vai poder trabalhar aí como marketing digital, né? Fazer toda a questão de marketing, né? Copywriting, designer e gestor de tráfego. Tipos de tráfego, tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Ele vai começar estratégias com pixel, né? Estratégia sem pixel. Ele vai mostrar pra você quais são as diferenças, né? Então, eu não posso mostrar o treinamento dele, galera. Porque é um treinamento, assim, é pago. Então, eu não posso ficar mostrando a aula, tá? Depois, ativos blindados. Então, aqui são seis aulas, ó. Perfil do anunciante, tá? Então, tá aqui, ó. Perfil do anunciante. Opa! Ó, objetivo desse modo é blindar o seu perfil. Blindar corresponde a uma série de configurações e rotinas para aumentar a confiança do Facebook no seu perfil, evitando bloqueio por atividade em comum. Então, cara, o que que tá acontecendo? Hoje em dia tem muita gente perdendo conta. Isso aí é... É óbvio, tá? E ele sabe estratégias. Vai mostrar pra você como você vai fazer pra não ter conta bloqueada. E, mano, ele tá anunciando. Provavelmente, depois que você clicar aqui no... Pra comprar o treinamento, que a hora que você vê o valor que você vai comprar, você vai começar a ver anúncio dele, tá? Você vai ver anúncio no Facebook, você vai ver anúncio no Instagram, nos Stories. Você vai ver anúncio deles, tá? Então, tá aqui, ó. Blindando perfil, configurações extras. É... Fingerprint, tá? Então, farm e aquecimento, blindando a página. Porque tem gente que tá tendo página bloqueada. Ele vai ensinar também. Bills and Imagineer, né? Então, conta de anúncio pessoal, aquecimento da conta de anúncio, gerenciador de negócios, BMs infinitas, pra você ter várias contas, criando o negócio, formas de pagamento, como o Facebook cobra, configurações adicionais. Aqui tem o Pixel, né? Então, você vai aprender aqui, ó. Compra de dados, Pixel e seu código, eventos e Pixel, tipos de eventos, criando o Pixel, instalação manual do Pixel, eventos em botões com assistente, Pixel e API na Shopify. Aqui tem a API de conversão, instalando o Pixel e API no WordPress, verificando o domínio, comprando o domínio, conversões personalizadas, check-out transparente. Mano, eu tô de cara, velho. Eu tô de cara. Eu sei que você tá pensando. Fala, esse cara... Olha meus outros vídeos e vê se eu falo isso nos meus outros vídeos. Eu falo. Porque a hora que eu olhei o valor, eu falei, não. Não, não é possível. Não é possível, tá? Estratégia de públicos, tá? Então, tem aqui, ó. Aula que não acaba mais, explicando como vender pra público frio. Público frio, público frio, né? O que é público frio? Pra você que não entende, né? É aquela pessoa que nunca viu teu produto. Como é que você vai vender pra uma pessoa dessa? Então, ele vai dar estratégias aqui. E tem a galera do público quente. O que é público quente? Google Ads, por exemplo, a galera que vai lá e pesquisa como emagrecer, ela tá querendo emagrecer. Então, você joga o produto na cara dela lá de como emagrecer, você vai vender o produto mais facilmente, tá? Mas não é que não dá pra vender com público frio. Então, você vai conseguir. Isso vai esquentar esse público, beleza? Beleza? Então, tá aqui, ó. Tem muita aula também. Depois disso, campanhas de seis dígitos, né? Então, ó. Entendo o leilão, entendo a CPA, que é custo por aquisição, tá? Estrutura de campanhas, otimização de orçamento, escolhendo a otimização do orçamento, objetivos de marketing, campanha de conversão. Cara, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa mesmo. Análise e otimização em escala, tá? Então, ele vai ensinar você a analisar as métricas do seu anúncio e tudo mais. E tudo mais. Então, esses bônus aqui vai liberar pra mim, né? Que, como eu adquiri faz pouco tempo, eu tô fazendo esse vídeo dia terça-feira, 16. Dia 22 vai liberar aqui pra eu acessar, tá? Dia 23 vai liberar esse aqui, tá? Então, tem algumas coisas que ainda não foram liberadas pra mim. Vai liberar. Eu não tô preocupado com isso, porque eu já vi que ele entrega tudo que ele promete. E aqui tem aulas. Por quê, gente? Porque, assim, é muito barato. E se ele liberar tudo pra você já, às vezes, infelizmente, tem gente que, né? Vai ver tudo lá, tal, tal, depois ainda pede reembolso, mesmo o curso sendo muito barato. Eu tô sem palavras. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você, de verdade, sem palavras. Porque é muito conteúdo por um valor irrisório. Um valor irrisório. Vai ter mentorias ao vivo aqui, ó, que ele fez, né? Deixou aqui salvo pra você. Especialização em gestão, ó. Renda previsível, estratégia de captação, prospeção de clientes com anúncio. Mano, especialização em drop. Dropshipping, tá? Eu, particularmente, não gosto muito de dropshipping, mas ele ensina também aqui. Expecializações em afiliados. Então, é... Cooks e links. Escolha estrutura. Evitando roubo de comissões. Como escolher o nicho. Como escolher produtos. Básico, plataformas de afiliados. Escolhendo produtos na prática. Configurações sem estrutura própria. Planilha e controle de vendas. Mano, é o seguinte. Veja a página de vendas. Tá aqui na descrição. Veja se esse produto é pra você. E compra, cara. Compra. Porque na hora que você vê o valor, eu não vou falar o valor aqui ou eu falo. Eu vou falar. Porque assim, eu não sei se a hora que você for ver esse vídeo, se o treinamento vai estar esse valor ainda. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que vai subir. Porque não é possível, cara. Ó, vou clicar aqui e vou mostrar pra você o valor, tá? Cliquei aqui. Você vai ver o valor do treinamento. Ó, tá aqui. Tá? Olha só quanto que tá custando o curso, cara. Doze de nove e setenta e quatro. Ou, à vista, noventa e sete reais. O que que eu falo? Um curso de tráfego pago, completo. Ensinando tudo. Aula por aula. Passo a passo. Tudo ali no vídeo aula. Noventa e sete reais. É muito barato, tá? Se você quiser uns upsells aí, ó. Tem aqui, tá? É, mentoria gravada. Que você vai ter aqui, ó. Você adiciona aí, tá? É, quarenta e sete e noventa. Aí tem aqui a mentoria gravada, estratégia de negócio, locais. É... Quanto que é que fica? Deixa eu ver. Fica mais sessenta e nove e tal, né? Então, aqui, ó. Você vai ter mais aulas aí. Você pode adicionar aqui, né? Eu, mesmo adicionando isso aqui, eu acho que ainda fica muito barato, tá? Então, o curso em si, se você só quiser comprar o treinamento, noventa e sete reais. Tá? Então, assim, galera. Curso Gestor 6D. É... É muito barato, cara. É... Eu nunca divulguei um curso tão barato, assim, com tanto conteúdo. Então, vai aí. Adquira. Se você não gostar, tem sete dias de garantia pra você ainda. Você pode pedir o dinheiro de volta. Porque, cara, é isso, bicho. É isso, tá? Esse foi o vídeo. Eu tô de cara. Parabéns, Silvio, por um treinamento tão barato, com conteúdo tão rico, beleza? Gente, se você gostou desse vídeo, se você quer algo muito barato e com um conteúdo incrível, adquira o treinamento do Silvio, que você vai ter tudo isso. É... Eu tô de cara até agora, sabe? Eu tô... Eu falo, mas... Eu... Eu espero que ele valorize o trabalho dele, de verdade. Só que, enquanto ele não valoriza, aproveita e compra, tá? Porque eu acho que ele tá vendendo muito barato. Tô sendo sincero. Tô sendo sincero. Tá muito barato. Por tudo que oferece. Silvio, você vai assistir esse vídeo. Tenho certeza. Cara, você tem que repensar esse valor aí, bicho. Você não tá valorizando o seu trabalho. Só isso que eu tenho que falar. E você que tá aí como comprador, com certeza você vai aproveitar essa oferta. Gente, um grande abraço. Link tá aqui na descrição. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Link tá aqui na descrição.